O que move a minha vida é a fome de estúdio Falei do meu sonho, me chamaram de maluco Eu não me importo e continuei o meu trabalho Sabe que um dia eu vou dominar o mundo e tomar uns óbvios Sabe que os falsos a vida cobra A lei do retorno sempre vigora Só se vive uma vez, então vamos embora Eu não tô de brincadeira, eu tô pra vencer Pensamentos negativos eu vou esquecer O foco ainda é o mesmo, tente entender Nova era, mesmo plano, então segura aí Que eu tô correndo, tô buscando, me desculpa Eu tô sem tempo pro atraso, o movimento eu só lamento Quem não pode me acompanhar, quem não pode me entender Eu penso muito, eu sonho alto Sei que isso custa caro, mas é claro que eu vou pagar O que é meu eu vou buscar pra conseguir Tem que acreditar, então corre atras Sem pestanejar, então corre atras Yeah, 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 yeah E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti